Tá piscando, tá gravando Tô indo ali deixar um negócio Num bairro Que eu não sei nem o nome Mas fica perto do castelão Com O aeroporto Fica ali naquela região Deixa eu ver aqui ali onde é o nome aqui Carlito Pampona Acho que é, Carlito Pampona Voltei aqui no GPS aqui Tô indo por onde o GPS Tá mandando Dá pra ter ido ali pela rua do aeroporto Pela rua do aeroporto Mas o GPS me mandou por uma rua aqui Que eu nunca andei não Mas pelo menos Tô vendo que é o caminho mais rápido Que rua é essa aqui? Silas Munguba É Cheguei rápido aqui, mano O GPS mandou só pelos caminhos Assim, que não tinha trânsito Às vezes o GPS acerta Mas tem hora que o GPS Manda você pra cada buraco Caralho Caralho De primeiro eu trabalhava fazendo entrega Galera Entregar em toda a cidade aqui Os farol de LED Só que eu parei de vender Só que eu parei de vender Aí nunca mais entreguei Eu tinha uns guardados lá em casa Que tinha sobrado Tava lá em casa levando poeira Botei na internet E o cara comprou Tô indo deixar Os farol de milha de LED O pessoal bota em carro Moto, barco Todo canto Eu vendi até que eu ganhava Uma grana boa Mas Mas Faz uns três anos Que eu vendo Só que com o tempo O preço foi baixando Foi diminuindo Pra conseguir Ficou mais caro Aí agora Dá dinheiro Mas assim Não compensa tanto não Eu nem Tô nem aí mais Tô vendendo só os que eu tenho Lá em casa Acho que eu só tenho Mais uns dois Pá lá em casa E é ruim Você trabalhar com essas coisas Assim Esses produtos Assim que Que dá defeito Porque farol de LED Dentro tem uma placa Eletrônica Tem uns LED Mas sabe como é De vez em quando Dá problema Queima Entra água É raro acontecer Mas isso acontece Você tem que devolver O dinheiro pro cliente É chato É bom É bom o cara Trabalhar vendendo uma coisa Que vendeu Pronto Não tem negócio De trocar depois Não dá problema Tá entendendo? É isso aí Ganhando a vida Né galera Depois que você Fica grande Você Tem que trabalhar Ganhar dinheiro Uma dica Que eu dou pra vocês Quem tá Entrando na vida Shiburaku Uma dica Que eu dou aí Pra quem tá Entrando na vida Adulta É que nunca Dependa Só de uma Fonte de renda Sempre esteja Buscando Outra coisa Outra alternativa Porque quando Uma não dá certo Você vai ter a outra Pra Segurar as pontas Eu sou o cara Assim O que vier Eu tô topando Dando certo É longe Mano Pensava que era Pra banda Do aeroporto Mas é longe Como era o nome Lá Que eu falei Deixa eu ver Aqui Como é o nome Lá do bair Mano É do lado Da Serrinha Dias Macedo É isso aí Bairro Dias Macedo Fortaleza Dias Macedo É um bairro Que você conhece De nome Assim Mas você Não é tão Conhecido É conhecido Aqui em Fortaleza Mas não é tanto Não É aquele Típico Bairro Que não tem Nada De Marcante Sete Sete Minutos Aqui Tá Exemplo É só Congestionamento Fui Fui no Dias Macedo Interessante Que essa semana Eu tava pensando Que eu tava com saudade De andar assim Pela cidade E como eu falei E como eu falei anteriormente Eu trabalhava vendendo farol de led E eu fazia muita entrega Andava muito Por todo canto aqui de Fortaleza Aí agora Devido Eu ter acabado Conhecer Meu negócio Também ter A faculdade lá Tá parada Tava só andando assim No bairro mesmo Não ia pra Nenhum lugar Muito longe não Eu tava pensando Tava saudade De andar por Fortaleza Conhecer os novos lugares Que todo dia eu tava No canto diferente Aí hoje ó Sujou a oportunidade De poder Dar uma voltinha Pela cidade Galera Pra quem não sabe Eu gosto de ler muito Nunca falei muito Aqui no canal Mas eu Eu vou ter o hábito De De leitura Aí se alguém quiser Me prestar um livro Interessante Tô disposto Tô falando Tô disposto A pegar pra mim ler Né Emprestado Tô falando isso Porque um inscrito meu Me emprestou um livro O Matheus Me emprestou um livro Mas tô achando bom Que só Mas já tô terminando Pra começar a ler outro Aproveitar que eu tô de férias Dá uma leitura aí Fazer uma releitura Ler é bom Quando você tá começando a ler Você acha ruim Mas depois você pega o costume Você vai lendo No instante No instante que as coisas Vão entrando na sua cabeça Você vai Traduzindo o que tem no livro Né As imagens A história do livro Tá só naquelas folhas Aquelas letras Você transforma tudo aquilo ali Na Você usa a imaginação Né Pra Poder entender O que se passa Na história Esse mês Eu já li dois Eu leio Vidas Secas Vidas Secas Que é um livro Do Graciliano Ramos Já tinha lido Três vezes Aí eu decidi Ler de novo Já tinha esquecido Como era a história Mas é legal Sinal fechou É do pessoal De uns retirantes Aí no Nordeste Uma seca Grande Aí eles saem No meio do mundo Aí Aí conta a história Também eu tô lendo Agora o que eu tô lendo Eu terminei isso aí Né Que eu falei Agora eu tô lendo Num livro Contando a história De um cara aí Chamado Elon Musk Elon Musk Acho que se pronuncia assim Que é um cara Que é empresário Num ramo de tecnologia E criou várias empresas Assim Num ramo de tecnologia Criou uma empresa De produção de foguete Mandar foguete pra lua Essas coisas Pro espaço Criou uma empresa De carro elétrico E uma empresa De energia solar O cara é rico Que soma É bastante conhecido Esse cara aí Elon Musk Só que ela é nos Estados Unidos Né Aqui no Brasil Eita Eita É longe É longe mano Precisava que era mais perto É longe demais mano Segundo o GPS Aqui falta 3 minutos Pra me chegar Mas Bicho eu nunca Não sei hein Eu nunca desci Tão longe Aqui nas ilhas Do Munguba Só andei da metade Pra lá Espero que o cara Que vai comprar Meu negócio aqui Pague direitinho lá Ter trocado Mas dá certo Porque nessa No decorrer desse meu tempo Que eu trabalhava com isso aqui Vixe Vai ter que drogar aqui Ó No decorrer que eu trabalhava com isso aí Recebi muito Fazeram muito eu de trouxa Tentaram né Tipo Eu vendo a cor pra pessoa A pessoa quanto é? É o 100 reais Aí tá certo Eu pago os 100 reais Pode nem deixar Aí quando eu chego lá A pessoa Quer pagar o combinado Ou então saiu né Fez eu dar a viagem de trouxa Tô chegando Vai dar certo Nunca andei não Aqui nesse bairro Eu acho bom andar assim Nessas ruas Assim tranquila Sem trânsito Dias Macedo Primeira vez que eu ando aqui Na minha vida Aqui nessa rua Que eu me lembro né Não sei se essa aqui é uma Que tem uma base do exército Ali na frente Eu acho que é Porque tá de noite Eu fico areado É uma quantidade de noite Eu Vixe Ah deve ser ali Ó naquela Deve ser ali Naquela casa ali Esse que tinha uns barcos ali Vou voltar Queria passar antes Daqueles carros ali Ó Mas dá não Foda que vem carro de lá E vem carro de carro Aí quando dá aqui Não dá pra passar lá Acho que vai dar agora Galera Ficando por aqui Beleza? Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.